A campanha do desarmamento continua em todo o Brasil com a finalidade de recolher o maior número possível de armas de fogo e de também conscientizar a população quanto aos riscos. Veja como você pode participar da campanha. A campanha nacional do desarmamento busca a mobilização da sociedade brasileira para retirar de circulação o maior número possível de armas de fogo. A Polícia Militar, o 5º Batalhão, está recolhendo as armas que estão sendo entregues voluntariamente. A entrega voluntária de armas pelos cidadãos é uma orientação prevista no Estatuto do Desarmamento e hoje pode ser feita em mais de 2 mil postos de coletas em todo o Brasil. Essa campanha atual já vem sendo desenvolvida há algum tempo. Ela tem como uma das finalidades. O anonimato, a pessoa não precisa se identificar para entregar arma de fogo. A facilidade hoje, nós temos mais de 2 mil postos de entrega, de coleta de armas de fogo no país. E a Polícia Militar em Pirapora, ela faz essa coleta aqui por meio da nossa SAT, que é a Sessão de Armamento e Tiro. A questão da segurança, quando a pessoa entrega a arma de fogo, o auxiliar da SAT, que é um sargento, ele faz e utiliza essa arma na frente da pessoa para justamente mostrar a segurança da entrega. E a indenização que agora aumentou, que vai até 450 reais. Além da entrega, a campanha tem o objetivo de conscientizar a população para os riscos de uma arma de fogo. O Ministério da Justiça lançou uma cartilha colocando que 80% das armas de fogo que estão em circulação são legais e a maioria dos crimes que ocorrem são com essas armas legais. Então nós temos aí nas estatísticas que brigas entre vizinhos, discussões fúteis, desavenças, brigas de casais e até mesmo acidentes com crianças, levam ao óbito várias pessoas decorrendo de uma arma de fogo. Com o conceito Proteja Sua Família, Desarme-se, a campanha traz uma abordagem emocional com depoimentos baseados em casos reais de pais e mães que perderam seus filhos em acidentes ou brigas. Situações cotidianas que com uma arma podem se transformar em fatalidade. Estudos como o mapa da violência, divulgado em fevereiro deste ano pelo Ministério da Justiça, apontam diminuição da violência e queda nos índices de homicídio no período das campanhas anteriores. Portanto, a medida se mostra eficaz e cumpre determinação do Estatuto do Desarmamento. Desde 2003, com o Estatuto do Desarmamento, nós tivemos aí uma grande quantidade de redução dessa circulação de armas de fogo na sociedade. E de acordo com o Tenente Sobreiras, para fazer a entrega de armas, basta preencher a guia de trânsito conforme ele dá a dica.